Olá a todos, o meu nome é Estrela Matilde, tenho 32 anos e vivo na Ilha do Príncipe há já 5 anos. Vocês conhecem-me sobretudo com o trabalho que eu tenho feito aqui na Ilha do Príncipe em relação à conservação da natureza, à gestão sustentável dos resíduos. Um dos projetos que teve grande sucesso foi de facto a recolha de plásticos da Ilha do Príncipe em que em 4 anos nós conseguimos recolher mais de 650 mil garrafas de plástico. Tem sido um projeto acalorado por todo o mundo, tem sido de facto um exemplo fantástico como é possível mobilizar uma população em relação à problemática do plástico. Recentemente também conseguimos pôr a funcionar uma cooperativa de mulheres que está neste momento a valorizar todos os resíduos orgânicos e todos os resíduos de vidro da Ilha do Príncipe transformando-o em joias. E este tem sido, o meu trabalho aqui na ilha tem sido tentar encontrar soluções para os problemas ambientais da ilha, para a conservação e proteção da natureza ao mesmo tempo que promovemos um desenvolvimento económico e social das nossas comunidades. Isto é tudo muito bonito e eu ponho o meu coração em tudo aquilo que faço. Mas há pouco tempo tive a chamada epifania. Estava a tomar banho no chuveiro, condalhei para baixo, condalhei para os meus produtos de higiene, digamos assim, e senti-me hipócrita. Senti-me que não estava a fazer a minha parte de todo. Senti que não é possível que eu, estando aqui nesta ilha tão especial, que é tão frágil, que é preciso proteger, que eu não tenha tido atenção a isso quando me toca aos meus próprios comportamentos, às minhas próprias atitudes. Porquê? Porque, de facto, nós vivemos aqui, vamos a Portugal duas vezes por ano e nessas vezes que vamos lá só pensamos naquilo que nos faz falta lá no Príncipe. Aquilo que nos faz falta, aquele shampoo que é tão especial, o meu cabelo gosta demais deste e de outro shampoo. Aquele produto que, afinal, parece que não conseguimos viver sem. E, no final de contas, sem nos apercebermos, ou eu sem me aperceber, estava a trazer para a ilha, cada vez que vinha de Portugal, 46 kg de plástico. Estou a exagerar, como é óbvio, mas trazia muito plástico para a ilha do Príncipe. Como é que eu posso estar a querer mudar a atitude? Como é que eu posso estar a querer mudar uma ilha, a querer fazer a diferença, quando eu própria não faço? Não faço, não é por maldade ou por pensar que só os outros têm que fazer, é por inconsciência. É porque, de facto, não estou a pensar naquilo que estou a consumir. Estou a pensar no meu conforto, estou a pensar em ter os produtos que me são familiar. Não estou a pensar, de facto, naquilo que está por trás, que é todos os embalagens que vêm. E, quando eu tive esta epifania, que já deveria ter acontecido há muito tempo, tomei uma decisão. Eu vou acabar com o plástico na minha vida. Não só vou pôr em prática aquilo que tenho estado a pergoar, mas vou pôr em prática, na minha vida pessoal, este consumo desenfriado que nós sentimos, que, apesar de não fazermos aquilo localmente, vamos fazer no outro lado e trazemos para cá. Então, resolvi, de facto, fazer esta a minha resolução de ano novo. Não tem a ver com dietas, já desisti disso. As dietas é uma luta percoente na nossa vida, mas resolvi que vou tomar as rédeas do meu consumo e vou-me fazer a diferença, vou tornar-me plástico zero. Obviamente que eu não sou radical, não sou radical em nada na minha vida. Tenho sempre que ser sustentável e tentar encontrar alternativas, de maneira que também tenha a possibilidade de ter os produtos que necessito, mas de maneira sustentável. Então, resolvi fazer uma mudança drástica. Na minha próxima viagem para Portugal, que será daqui a poucos dias para o Natal, nem parece, não é? Mas já é Natal, resolvi que vou trazer zero plástico. Não vai ser fácil. Há muitos produtos que é difícil encontrar a substituição, mas vou fazer o meu melhor e essa vai ser a minha luta durante o próximo ano. E eu estou a partilhar este vídeo com vocês porque quero partilhar com vocês a minha luta, quero partilhar com vocês este meu percurso por uma vida mais sustentável, por uma vida zero resíduos. Quero partilhar com vocês aquilo que vou descobrindo, aquilo que vou aprendendo e, sobretudo, aquilo que eu espero é que consiga também tocar mais uma ou outra pessoa que possam sentir-se inspirados como eu, que me senti inspirado por uma amiga inspiradora que também começou este percurso e que foi partilhando algumas das suas descobertas de produtos e soluções e que eu parei para pensar, mas porquê é que eu não faço isto também? Porquê é que não sou eu a comprar este produto também? Porquê é que não sou eu a fazer isto? E percebi-me que posso, quer dizer, não há nada que me impeça e é por causa disso que eu estou aqui para partilhar com vocês este meu percurso. Espero que me acompanhem, que gostem e que, sobretudo, tentem fazer a vossa parte porque, apesar de eu tentar mudar o mundo uma ilha de cada vez, a primeira ilha que temos que mudar é a nós próprios. e, portanto, sigam-me nesta viagem. Espero que possam acompanhar-me também e partilhem comigo as vossas próprias mudanças. Este foi o meu momento de epifania. Foi aqui, neste chuveiro, em que eu, de repente, olhei para todos estes produtos e pensei, meu Deus, como é que posso ser tão hipócrita? Estes produtos vieram todos de Portugal. Vieram, fizeram uma viagem de muitos e muitos quilómetros até a Ilha do Príncipe para e apenas para o meu conforto pessoal. É uma situação que não pode voltar a acontecer. Como vocês veem, os produtos higiênicos são compostos internamente de plástico. Não existe sequer um produto que não seja feito de plástico. Plástico, 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 plástico e mais plástico. Na verdade, não falamos só dos produtos de higiene. Falamos também dos produtos de limpeza. Estes são o meu cantinho das limpezas porque são um bocadinho obcecadas e, como podem ver, é tudo feito de plástico. O que é ridículo. É ridículo, minha gente. É, sobretudo, ridículo. Não existe qualquer necessidade. Ora bem, esta mudança do plástico é já uma coisa que eu quero fazer há muito tempo, mas que, na preguiça do dia-a-dia, acabamos por não fazermos aquilo que podíamos. Hoje, resolvi fazer um exercício, que é recolher todo o plástico que tinha na minha casa, todos os produtos feitos de plástico e tentar perceber qual é que é a dimensão do problema. Como vocês podem ver, a dimensão é gigantesca. Todos os produtos que estão aqui são feitos de plástico. E, atenção, não estão todos e, tampouco, não estamos a falar de plástico, porque seja o único plástico que eu tenha trazido para a ilha. Não. Esta é apenas uma porcentagem. Algum plástico veio de Portugal. Outro veio de São Tomé, quando vamos às compras à grande cidade. De qualquer maneira, é plástico que estou a trazer para a ilha. É plástico necessário? Não é. No momento, parece que sim. Parece que não consigo viver sem aquele plástico. Preciso realmente daquele produto que é essencial para a minha vida, mas não é. E eu vou-vos provar que, de facto, não é. E conseguimos viver sem isso. Vai ser uma batalha, porque é muito difícil sair da nossa zona de conforto, quando principalmente estamos habituados a ter aqueles produtos que nos fazem sentir mais à vontade. De facto, todos estes materiais, todos estes bens materiais, são o que nos fazem sentir em casa, não é? Quando nós estamos longe daquilo que conhecemos, da nossa família, aqueles produtos familiares fazem-nos sentir um bocadinho mais próximos. Mas, de facto, é um sentimento ilusório, de todo não verdade, e que está a prejudicar a minha ilha. E eu não posso deixar isso acontecer. Vou tentar encontrar soluções, vou tentar ser mais consciente, vou tentar partilhar convosco todas as descobertas que faço para que isto... não volta a acontecer. Shame on me.